Nós estamos preparados para essa guerra, porque Satanás tem declarado guerra contra as famílias, e não é de hoje. E nós precisamos estar preparados para essa batalha, para essa guerra, porque nós não podemos perder o inferno com os soldados. Preparados, Senhor? Sim! Então vamos lá, assim ó. Crianças de Cristo com a sua missão, pegar o evangelho para toda a nação, criança de Cristo que é que você faz, eu faço coisas que deixam em Satanás, Eu faço coisas que deixam em Satanás, criança de Cristo como é o seu valor, Crianças de Cristo como é o seu valor, assim como a missão danuncia o Salvador, Assim como a missão danuncia o Salvador, Crianças de Cristo como é o seu valor, especialmente natural de Deus. E se abençoe para toda a nação, crianças de Cristo que é que você faz, Crianças de Cristo que é que você faz, Eu faço coisas que deixou em satanás Criança de Cristo, qual é o seu valor? Assim como a missão de anunciar o Salvador Assim como a missão de anunciar o Salvador Jesus! Amém! Esse é o nosso legado, é a nossa missão O que é que nos vai fazer mais? Obedecer a palavra de Deus Amém, crianças? Então nós vamos fazer coisas que vão destruir, vai derrotar o Reino das Velas Porque cresceremos na palavra do Senhor